E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do ContemBits. Esse aqui é o segundo vídeo da série que eu tô fazendo, mostrando como instalar passo a passo alguns antivírus gratuitos que a gente tem no mercado. Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer a instalação do Avast, então vou começar abrindo meu navegador aqui, vou digitar aqui na barra de endereços Avast, vou dar um Enter pra ele fazer a pesquisa e aqui tá o link que interessa pra gente, Avast Baixe Antivírus Grátis para PC, Mac e Android. Vou clicar nesse link, tá aqui a página inicial pro download do Avast, botãozinho download grátis aqui bem no centro da tela, vou clicar nele. Agora olha só que interessante, ele mostra uma tabela aqui pra gente com três colunas e aqui diversas funcionalidades. A primeira coluna aqui, a da esquerda, é a que tem que são gratuitas. Percebam a diferença no botão aqui ó, Baixar Grátis, Baixar e Baixar. Como o objetivo dessa série é mostrar apenas como fazer a instalação das versões gratuitas, eu vou ignorar essas duas colunas aqui e vou clicar em Baixar Grátis aqui da primeira coluna. Ele vai fazer o download aqui pra gente do instalador do antivírus, vou colocar na área de trabalho mesmo. aqui embaixo, ó, tá terminando. Pronto, acabou. Vou clicar aqui neste arquivo que ele baixou e vou mandar executar aqui nesse aviso de segurança do Windows. Muito bem, começamos a instalação do Avast. extremamente simples de ser feita a instalação desse antivírus aqui, e é um dos melhores antivírus gratuitos do mercado, com certeza. Ó, ele vai dar duas opções aqui pra gente, ó, instalar logo de cara ou personalizar. Tanto faz, tá? Eu vou clicar no personalizar aqui, só pra mostrar pra vocês, ó. Ele lista aqui todos os módulos que a gente pode instalar, se por alguma razão nós não quiséssemos instalar algum deles era só desmarcar aqui. Mas não tem problema a gente deixar todo mundo marcado, porque aí pelo menos a versão gratuita vem completa. Então, vou deixar do jeito que tá e vou clicar em instalar. Muito bem, ele vai mostrar essa telinha aqui embaixo com o progresso da instalação. Eu não vou nem interromper esse vídeo aqui, eu não vou nem dar pausa nele como eu fiz no vídeo do Avira, porque a instalação do Avast é bem mais rápida, é bem mais simples, então acho que não justifica fazer a pausa no vídeo. Esse navegador que tá aberto aqui, a gente já pode fechar, tá? Depois que ele começou a instalação, na verdade, depois que ele baixou aquele arquivo que é o instalador do antivírus, o navegador já não tem mais importância nenhuma aqui nesse processo, a gente já pode fechar. Tá terminando ali já de preencher a barrinha de progresso, o procedimento já tá chegando perto do fim. Pronto, ele já inseriu o ícone aqui na área de trabalho. Já apareceu o ícone do Avast aqui, ó, com a observação, você está protegido. Finalizamos a instalação, então, deste excelente antivírus gratuito. Aqui, ó, você está protegido, o Avast acabou de ser instalado em seu PC. Vamos continuar, aqui ele tem o contratozinho de uso, política de privacidade e tudo mais, vamos continuar isso aqui. Aqui ele pergunta se a gente quer também utilizar a proteção para dispositivos móveis. Para quem não sabe, o Avast também tem uma versão para dispositivos móveis, mas não é o caso aqui nesse vídeo, não vamos mexer com isso, tá? Então, eu vou clicar aqui, não, eu não quero proteger o meu telefone Android. Cliquei, finalizamos aqui o procedimento, ó lá, você está protegido. Prontinho, gente, simples, né? Dois ou três cliques ali e a instalação já foi concluída. Espero que vocês tenham gostado, espero que seja útil para vocês. Para quem gostou e quiser me dar uma força, por favor, clique aí em gostei no vídeo e, claro, se inscrevam no canal, assim vocês ficam por dentro aí de todas as novidades que eu vou postar para vocês aí nos próximos dias. Enfim, vocês conseguem acompanhar tudo o que eu estiver fazendo aqui no canal, beleza? Muito obrigado por terem assistido e até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho